O goleiro, se ele mexer, você vai trocar no tempo. Você tem que bater foto ali no pro goleiro. Eu falo isso muito pro meu filho. Não baixa a cabeça não, cara. Ele vai tirar a pele agora. Aí, tipo assim, olha pro goleiro. Vamos ver se ele vai mexer o goleiro. Vai ser que vai bater? Cai fazendo o ar. Pode ser por cima também. Ele pegou na barreira. Não! Vim na bola, mongoloide. Vai, Fletcher. Vai tomar a brunha, velho. Vai com ele, vai com ele. Vai nele. Ai, bandeira. Toma ela, porra. Jogo, 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 Viana. Agora a zoe. Prende ele, prende ele. Vai pegar muito. Tira aí, tira. Vem, vem. Bora, bora, bora. Não é invente puxar o cara. Tem que ter 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 que ter. Tem que ter que ter que ter que ter. Porra, velho. Porra, volta, cara. Pra frente, pra frente. Não é pra trás, não. Tive feito de viola, Deus me lembre. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira. Vira, vira. Vira, vira. Tchau, tchau.